Alô, pessoal! Bem-vindos ao vlog outra vez. Hoje é o nosso primeiro dia oficialmente aqui no Dubai. Ontem nós chegávamos, eram tipo 3 da manhã ao hotel. 3 da manhã daqui, lá em Lisboa, então ainda eram tipo 9 da noite, não é? 9, 10, aí 10 da noite. 11? Isso. Então ainda estamos uma beca trocados com os horários. São tipo 3 e tal, quase 4 da tarde aqui e nós vamos almoçar agora. E a esta hora nós estaríamos a tomar o pequeno almoço em Lisboa, portanto. Mas pronto, amanhã a gente já vai entrar na cena. Hoje vamos ao aquário, ver os tubarões, não é? Aí depois vamos à piscina. É. Tipo, imaginem estar no Dubai só querendo sentar no hotel na piscina. É a Tayana. É a Tayana. Hã? Água. Mas ainda não é? Tudo o que é água? Ya. Mas pronto, amanhã ela vai ter muito tempo na piscina porque nós amanhã vamos ao parque a 4 e, portanto, ela vai passar o dia todo na água. Ah, mãe! Mas tu vais me levar à piscina hoje, ó? Sim. Está a mexer? Está. Está? Tudo está na cabeça da manhã. Diz assim, é comida, é comida. Comidinha, comidinha. O que é que a Tayana está com fome? Eu vou me levar à manhã na piscina. Tipo, ela aperte a mesma cadeia-se, tipo, que é um saco, tipo, dá alguma coisa. O que é que a Tayana está com fome? Vou-vos contar uma novidade. Vocês sabiam... Nós estamos no Dubai, não sei se repararam. Mas vocês sabiam que a Tayana e a Tayana são árabes? A Tayana e a Ayana são alis. Logo estão no país delas. Né, Tay? Eles não fazem mal. Eu gosto. Mas é verdade. É isso, pessoal. Estamos aqui no Dubai. Estamos no Dubai Mall. Dubai Mall, né? Estamos no Dubai Mall. Estamos a comer... Pizza, por causa da Tayana e da Ayana. É isso. Não, por causa de vocês. Não, por causa de vocês. E pronto, é isso. É uma novidade que eu tenho para dizer isso. A Ayana e a Tayana são árabes. Pessoal, como estão a ver, já estamos aqui no acuário. A Tayana está maluca mesmo. Olha o tubarão. Enorme. Creio-te. Imaginaste encontrar as vacinas dessas no lado. What the fuck? O tubarão! O tubarão! Eu vou antigo ao lado. Eu quero ver. O tubarão. O tubarão. Como estão nas novas? O tubarão? O tubarão. Tchau, tchau, tchau. O tubarão. Tip o tubarão. Fim? Mano, isso é incrível. Top mesmo. Também vou ter um aquário assim em casa. Tênia, queres que o pai compre um aquário assim? Para ter muitos peixes neste tamanho? Sim. Mas pode dar casa direto, né? Tá bem, tá. O que? Já acabou? Já acabou. Não, acho que agora subimos. Mas é por hoje. É por hoje. É? Achou? O que? Já chegámos ao fim? Foi só isso? Pagámos quase 200 euros só para isso? Ah, afinal não. Três, né? É, imagina. Então, pronto, pessoal. O valor disto por três pessoas deu quanto? 160. Deu 160. Mas vale a pena? Já, vale muito a pena mesmo. Vale a pena. Qual foco? Quem são esses? Tem esse aqui, imagina. Can we take this one? Can we take this one? Eu não percebi nada de quanto é que é. Já sou eu é quanto? Probably quanto, 50 euros. 50 euros. Ok. Uma foto, 50 euros. Ok. Tá bem. Uma foto, 50 euros. Uma foto, 50 euros. 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 3, a 5, a 6, a 6, a 4, a 10, a 5, a 5, a 6, a 5, a 7, a 5, a 6, a 6, a 5, a 5, a 9. Agora vamos lá fazer as mãos para ir ficar assim, eu li que se lavas para a casa. Anda ver aqui, anda só para saber. Isso. Vamos comprar-lhe umas t-shirts. E estamos a ficar pobres. E estamos a ficar pobres por causa da Tayana e da Yasin. Quanto é que foram estas bebidas? Quanto? Quem está aqui? Estas três. As outras bebidas? Sim. Doze. 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 Dezessete. 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 Pessoal, acabamos mesmo agora de sair ali daquela sala de jogos. Pronto, agora vamos jantar, vamos ver... Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Quando? Duas? Sim, vamos jantar e vamos ver o quê? Ah, um espetáculo de luzes. E é isso. Vamos ver o espetáculo de luzes. Vamos fechar este vídeo com o espetáculo de luzes e está bom. O que é que Tayana ganhou? Ganhou um macaco. Olha como é ganha. Porque anda para ele o chão. Olha como é ganha. É isso, bro. Acabou. Espero que tenham gostado deste dia por isso. Tchau, tchau.